Uma das razões por que nós assistimos a um fenómeno, no mundo inteiro praticamente, a um fenómeno que é, na transição do quarto ano de escolaridade para o sexto, parece que se perde muito, é de não ser feita essa sobreaprendizagem. Dá a impressão que as pessoas pensam, bem, eles isto já sabem, não vamos voltar a isto. Por exemplo, já sabem fazer as quatro operações, não vamos voltar a isso, deixamos sempre usar a máquina de cálculo. Eu ia falar sobre isso, ia falar sobre isso. Uma das práticas que se tem seguido, infelizmente, é a seguinte. Eles já sabem fazer isso, agora vamos usar a máquina de calcular. Só que desaprendem rapidamente. No pressuposto benévolo de que já sabem. No pressuposto benévolo de que já sabem, que muitas vezes não sabem, ou a maioria das vezes, infelizmente, não sabem, nesse pressuposto benévolo... Ou seja, não sabem subtrair, somar, dividir, multiplicar, não sabem? Muitos jovens não sabem, infelizmente não sabem. Uma das razões é esta que eu estou a dizer, mas estou a falar em relação aos que já sabem. Os que já sabem precisam de voltar a ver essas matérias à frente, mais tarde, depois dessa época do primeiro ciclo, dos quatro primeiros anos de escolaridade. E muitos não sabem, uma das razões é a máquina de calcular. E muitos não sabem, uma das razões é a máquina de calcular. E muitos não sabem, uma das razões é a máquina de calcular. E muitos não sabem, uma das razões é a máquina de calcular. O que é isso?